E qual o jogo de hoje, rapaziada? Esse aqui... Eita caralho, porra, tá vivo, filha da puta? Game of Boards, a casa do board game. Vem jogar com a gente. E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Antes do jogo de hoje, qual é o recadinho da semana? Sabadão agora tem o quê? Castelo das Peças, nosso evento preferido aqui no Rio de Janeiro. Vou estar lá com meus amigos jogando, aparece, sai de casa, levanta a bunda, vai conhecer gente. Aí na descrição do vídeo vai ter o link pra todas as informações do evento. Qual o jogo de hoje? True Days, cara, do Vlad Achivat, meu amigo. O Vlad, a cada dia que passa, tá se tornando meu designer favorito. É um jogo de 2 a 4 jogadores. Vai levar ali mais de 4 horas de jogo. Se a galera estiver muito familiarizada com as regras, estiver amanhã do jogo, talvez ele demore menos de 4 horas. Mas, amigo, é de 4 horas pra cima, reserva um bom tempo pra poder jogar. O jogo, as mecânicas do jogo, gestão de mão, leilão, ação, ponta-ponto. É um civilization, né? Você tem que montar a sua civilização. Então, aquelas mecânicas padrões de um jogo de civilização, tranquilo? Qual é a pegada do True Days? Cada jogador vai ter sua civilização e tem como objetivo evoluí-la. Você vai ter 3 eras. Vai ter a era da antiguidade, que é como se fosse o setup do jogo, o start do jogo. Depois vem a primeira, segunda e terceira era, com as evoluções tecnológicas, evoluções militares, líderes pra você poder botar na sua civilização e ir desenvolvendo ela. No final do jogo, ganha quem conseguir mais pontos de cultura. E esses pontos de cultura é uma soma de tudo. De tecnologia, de evolução militar. Eu vou mostrar pra vocês no bloco 2 os tabulôzinhos que você tem que evoluir. O True Days não tem muitos componentes grandes, então eu vou gravar daqui como eu gravava antigamente, porque fica mais fácil de eu mostrar os componentes menorzinhos aqui, beleza? Bem, cada jogador vai receber um tabulô desse que representa a sua civilização. Aqui embaixo tem os prédios que você já possui, né? Tem a religião, filosofia, você pega bronze, agricultura pra pegar recursos de alimentos, né? E a força militar, que sempre começa com esse maluquinho aqui de escudo e de lança. Aqui embaixo são os recursos que você tem disponíveis. Eu acho esse esquema aqui bem bacana, porque conforme você vai pegando os recursos, você vai botar uns cubinhos azuis aqui. Conforme você vai pegando os recursos, você vai ter umas casinhas, como essa aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem aqui, ó. Que dá menos 2, que significa corrupção, né? Quanto mais recursos você tem, quanto mais você evolui a sua sociedade, mais difícil você fica de controlar os recursos, tanto quanto alimento, petróleo, minério. Então é a taxa de corrupção, é como se as pessoas roubassem isso de você. E aqui embaixo é como você consegue crescer a sua população, né? É aquilo que você tem disponível. Então conforme você vai avançando, você precisa evoluir a felicidade da sua civilização pra poder ter a sua população feliz. E vai pagando o quanto você gasta de comida por ter uma população muito grande. Isso é bem bacana, eu curti muito esse esqueminha. E aqui do lado, ele te diz a tua forma de governo. Todo mundo começa com o depotismo, que dá 4 ações civis e 2 ações militares, né? Esses cubinhos de ações civis e militares são os cubos que você usa pra fazer as ações nos seus prédios, né? Poder ativar, comprar prédio, comprar as habilidades que ficam disponíveis na mesa. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Depois disso, você tem esse trade gigantesco aqui, que é onde você coloca as cartas de evoluções, de tecnologias, né? As cartas que você compra pra evoluir sua civilização. Então fica esse mercado aberto. Você encaixa seus cubos de ação que eu mostrei ali na forma de governo pra comprar essas cartas. E o que mais tem no jogo é track de pontuação. Então isso aqui é o track de tecnologias, lá que você vai... Na verdade, tecnologia não, de inteligência. Que você diz o quanto você ganha por turno, aqui embaixo, né? E o quanto você tem no geral. Você gasta esses pontos pra comprar cartas. Por exemplo, código de leis. Ela custa 6 de inteligência. Então você precisa gastar 6 de inteligência pra poder comprar essa carta. E é desse track aqui que você gasta. Aqui é o track de guerra, que é a sua força militar. É o quanto você é evoluído militarmente, aqui do lado. Que é os pontos que você gasta pra poder combater e tal. E aqui no meio você põe as suas táticas de combate. Qual é a otimização de combate da sua civilização? Se você tiver mais legionários, você ganha mais pontos. Se você tiver legionários e artilharia, como é que funciona? Fica mais forte? É bem bacana. E é onde você também coloca as cartas de política. Que são os acontecimentos bem interessantes no jogo. E o track mais importante é o track de cultura. Que é o mesmo esquema do de inteligência ali. Onde você tem o quanto você ganha de cultura por turno. E a sua pontuação total. E isso aqui é o que define o jogo. É o que vai dizer quem venceu ou não. As cartas do jogo que você bota naquele track que eu te mostrei. Elas são pequenininhas assim. E atrás diz qual é a era que ela participa. A A, que é a Antiguity. É como se fosse o setup do jogo. Então você tem a maravilha que é o Colossus. Que te dá dois de combate e um de exploração. Aí tem o líder, o Alexandre o Grande. Os líderes sempre te dão alguma habilidade aqui embaixo. E o texto de inglês comba com alguma coisa das evoluções que você tenha feito. O Amurabi. O Amurabi é bem bacana. Porque no início você pode pegar uma ação militar. E fazer como uma ação civil. Como você tem poucas ações. No início você tem todo mundo começar com seis. Quatro ações civis e duas militares. Você poder pegar uma militar para poder usar para pegar outras ações civis é bem bacana. Aí depois vem a Era 1. Onde você já começa a ter coisas mais inteligentes. Onde você pode ter o Gengis Khan como líder que é bem bacana. Código de Leis. O Código de Leis te dá uma ação civil a mais. Você vai organizando a sua sociedade. Ela vai ficando mais organizada. E começa a poder mudar de governo. Por exemplo, a monarquia. Você pode gastar oito de inteligência para instaurar ela de boa. Ou dois de inteligência fazendo revolução. Quando você faz revolução, você não joga aquele turno. Você gasta os dois de inteligência. Bota o novo governo. E passa a jogada. E na monarquia você passa a ter cinco ações civis. E três ações militares. Então é assim que a sua civilização vai evoluindo. E você vai ficando mais forte. Aí vem a Era 2. Que você pode ter o Isaac Newton. Como líder. A parte militar. Você já tem o canhão. Aí já te dá três no track militar. Então naquele trackzinho você vai avançar três. Você fica bem bacana. Pode trocar para uma monarquia constitucional. Aí você passa a ter seis ações civis e quatro militares. Isso é bem bom. E você pode evoluir e botar a tecnologia de navegação. Que é bem bacana. Você ganha mais dois de combate. Mais três para descobrir novos lugares. Durante o jogo vão surgindo cartas de territórios a serem descobertos. E se você tiver essa pontuação. Isso te ajuda a ganhar o leilão. Rola um leilãozinho ali e você pode gastar. E a última Era. Isso aqui são algumas cartas só. O bolo de cartas é gigantesco. Isso que faz o jogo demorar. Aí tem a maravilha da Terceira Era. Que é a internet. Você gasta um dinheiro aqui. Mas ganha cultura igual a ciência. É bem maneiro. Isaac Newton. Isaac Newton. Aqui é o Albert Einstein. Retardado. Pode ser um dos seus líderes. E as formas de pegar recursos. Pode ser o petróleo. Você vai pegar. Para cada trabalhador que você colocar aqui. Você pega cinco recursos. Porque no Today's você não tem comida e minério. Você tem recursos de alimento. E recursos gerais. Assim como se fosse minério. Petróleo. Borracha. Essas coisas todas. Cara. Isso aqui é só uma explicação básica. Se você quiser mais explicações sobre as regras. Você vai lá no Cigo Coelho. Que ele fez um review completo. Das regras do jogo. Explicando passo a passo. Eu vou botar o link na descrição também. Dá um pulinho lá. E mais coisas sobre Today's. Vale a pena também vocês irem no podcast. Do Hoje Tem Jogo. Que eles falaram sobre True The Age. Num programa só sobre o jogo. Vale a pena vocês darem uma olhada. Eu vou colocar na descrição também. Vamos lá para as considerações finais. Então vamos para a dica. Para quem vai começar a jogar True The Age. É um jogo de civilização. Então você não pode pensar a curto prazo. Você precisa evoluir. Todas as cadeias da sua civilização. Não adianta você ser muito forte numa coisa. E ser fraco na outra. O próprio manual diz. Que você não pode ignorar. Nenhuma característica de uma civilização. Já teve jogos que eu joguei. Que o cara simplesmente evoluiu tecnologicamente. Com inteligência. Com conseguindo pegar várias tecnologias. Mas ficou com a parte militar muito fraca. Chegou no final do jogo. Tomou a porrada. Porque viu outro cara forte militarmente. E atropelou ele. Então você precisa evoluir equilibradamente. É óbvio que você pode focar em alguma coisa. Religião é uma parada que não vale muito a pena. Porque você fica com as pedras. Com as pecinhas presas. Só para ganhar felicidade. Não evoluir muito em cultura. Mas o ideal é você sempre evoluir. Um pouco em cultura. Um pouco em militar. Focar em algum. Mas nunca deixar nenhum outro para trás. Senão meu amigo. Uma hora isso aí vai te dar problema. E você vai perder ponto com relação a isso. E sempre ficar ligado na troca de era. Quando muda as eras. Você perde algumas coisas. Que você não evoluiu. Como as maravilhas. E perde líderes mais antigos. Então se você tem um líder que está combando. Mudou a era. Você perde ele. Você perde vários combos. Então a alternância de líder. Também é fundamental. Não acha que você vai pegar o Amorabi. Lá no primeiro turno. E ele vai ser teu líder para sempre. Junta sempre a habilidade do líder. Com a habilidade de gestão que você está usando. Monarquia. República. Comunismo. Democracia. Você tem que combar eles ali. Para poder fazer a coisa funcionar melhor. E o que eu acho do jogo. Amigos. True The Age é jogão. É um jogo que meu irmão. Vai te botar no mundinho pesado. É um divisor de águas. Você precisa conhecer. Você precisa ter a experiência. Jogando True The Age. A minha nota é 9. Ele está ali para entrar no top 10. É bem provável que até o final do ano. Ele fique ali no top 10. De todos os tempos do Fabrício. Eu curti demais. Ele é bem imersivo. Ele consegue simular muito bem. Esse lance das evoluções. Das civilizações. Cara. Vlada está de parabéns. É um jogão. Redondinho. A edição nacional. Acabei não falando isso antes. A edição nacional da Devi. Eu não vi nenhum erro de tradução. Que afetasse o desenvolvimento do jogo. A gente conhece a Devi. Sabe que ele dá alguns moles em tradução. Em um mundo de jogo tem coisa bizarra acontecendo. Mas no True The Age. Não teve nada que tenha atrapalhado. A gente teve algumas dúvidas com relação às regras. Mas nada que a gente não vá no Board Game Geek. Procure uma FAQ lá. E consiga tirar essa dúvida. Mas não é um problema de tradução. É um problema de entendimento da própria regra. Que você precisa de um FAQ para poder resolver. Então True The Ages é jogão. E se você curtiu. Você vai aonde? Vai clicar aqui embaixo no link. Da Game of Boards. Que ela tem o True The Ages para vender. Então se tu curtiu. Clica lá. Pode comprar. Você pode comprar pelo site. E combinar com eles. Se você for do Rio de Janeiro. Vocês podem combinar de tirar no centro do Rio de Janeiro. A Game of Boards fica na zona sul. Mas eles entregam no centro também. Então se curtiu o True The Ages. Clica no link aqui embaixo da Game of Boards. Dá essa moral para o canal. A Game of Boards está dando uma moral muito bacana para a gente. Na criação de conteúdo. Na facilidade de adquirir jogos. Tamo junto. Forte abraço. A gente não quer balinha. E cupad. O caô só começou. Até mais. Tchau.